Nosso vídeo de hoje leva você para a vida secreta da realeza ao longo dos tempos. Embora esse tipo de assunto não seja tratado nos livros de história, os especialistas estão carecas de saber que muitos membros da realeza também tinham suas preferências por companhia do mesmo sexo. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos novos. Nos tempos medievais e no início do renascimento, ser homossexual era um pecado grave que superava todos os outros grandes pecados, como a fornicação, a prostituição e o adultério. Dizem que o início da idade moderna foi o período da história ocidental em que os relacionamentos homoafetivos foram mais perseguidos pela igreja e pelo estado. Mas para os reis, rainhas e todos os membros da realeza, a situação era bem menos crítica. Afinal, em tempos de absolutismo, quem teria coragem de acusar um rei? Mesmo assim, os monarcas não estavam livres de fofocas e buchichos nos corredores dos palácios e castelos. Os reis eram obrigados a casar e gerar descendência e, por isso, quase todos mantinham relações também com mulheres. Independente do que acontecia entre as paredes dos aposentos reais, quase todos os monarcas honraram sua principal obrigação em vida, casar e gerar descendência. A seguir, você verá 7 membros reais que faziam parte do grupo LGBT. Rainha Cristina da Suécia A rainha Cristina governou a Suécia no século 17, durante 22 anos. Era uma mulher estranha para o seu tempo. Preferia vestir-se com roupas masculinas e que não apresentava qualquer felinidade, tanto em seu comportamento quanto em sua aparência. A rainha Cristina chamava a atenção de quem a conhecia, pois apresentava voz, aparência e trejeitos masculinos. Além disso, assumia aos sete ventos que sentia repulsa pela ideia de se casar, ter relações, pelas conversas femininas e pela possibilidade de ter filhos. Entre os muitos casos que teve, o mais conhecido e aparentemente mais importante foi com uma bela cortesã, chamada Ed Spar. De fato, ela não era o tipo de mulher que escondia dos outros aquilo que era. A rainha Cristina faleceu com 42 anos, por complicações de uma pneumonia. Luís XIII da França O rei Luís XIII governou a França no século 17, durante 33 anos. Dizem que quando era criança, já apresentava um comportamento afeminado, e era frequentemente apontado por suas proezas sexuais. Ele se casou com a princesa Anna da Áustria, para fazer aliança entre os reinos. Porém, sabe-se que só consumou o casamento após quatro anos. O rei Luís XIII teve duas mulheres que estavam sempre ao seu lado, Marie de Altefort e Angélique Lafayette. Porém, os registros demonstram que era uma relação platônica, sem intimidades. Luís XIII teve diversos casos com outros homens durante sua vida. Mas, Charles d'Albert, 23 anos mais velho, e o jovem Henry de Altefort foram, sem dúvida, os romances mais quentes do rei Luís XIII. Luís XIII morreu aos 41 anos de tuberculose. Frederico II governou o reino da Prússia no século XVIII, por 46 anos. Sua sexualidade é motivo de discussão entre os historiadores. Não há um acordo se Frederico era bi ou homossexual. O fato é que na juventude, manteve um caso com Hans Herrmann, que era do conhecimento de todos. O romance criou tanto buchicho na corte que seu pai mandou executar seu amante e o fez se casar com a bela Isabel Cristina, com quem nunca teve filhos. Assim que seu pai faleceu, sete anos depois, Frederico rapidamente se separou da esposa. O monarca gostava de escrever poemas picantes homoeróticos. Dizem que teve um romance com o filósofo Voltaire, mas essa informação não é corroborada por todos os historiadores. Frederico II da Prússia morreu aos 74 anos. Rei Jaime I da Inglaterra Quando há fatos, não há argumentos. Nenhum historiador discute a homossexualidade de Jaime I. Na adolescência, aos 13 anos, teve um romance com seu tio, 24 anos mais velho. E mesmo com a morte de seu amante, continuou preferindo a companhia de homens. Por questões políticas e de alianças, foi casado com a princesa Anna, da Dinamarca. Mas seus romances com outros homens nunca foram novidade na corte. Por várias vezes foi visto em público aos beijos e abraços com outros homens. E em muitas situações, sobrepôs seus sentimentos aos interesses do reino. Morreu aos 58 anos de derrame cerebral. Porém, há rumores de que foi envenenado pelo seu próprio médico. Rei Eduardo II da Inglaterra Eduardo II reinou sobre a Inglaterra entre os séculos XIII e XIV, durante 20 anos. Casou-se com Isabela da França, em um casamento arranjado. Mas sua preferência sexual nunca foi segredo para ninguém. O rei Eduardo era apaixonado e mantinha um romance escancarado com o conde Paris Gaviscon. Seu amante morreu, vítima de uma conspiração organizada por nobres que odiavam a influência do conde sobre o rei. Após a morte do amante do rei, Isabela engravidou. Mas isso não o impediu de ter vários casos e engatar um apimentado romance com um nobre chamado Hug. O caso com Hug resultou na perda da coroa para sua esposa. O rei Eduardo morreu aos 65 anos, assassinado de forma brutal, possivelmente por pessoas intolerantes a sua preferência por homens. Maria Antonieta da França Maria Antonieta governou a França ao lado do marido, o rei Luís XVI, no século XVIII, por 18 anos. Ela não foi uma rainha querida pelo seu povo. Era apontada como promíscua e fútil. Antonieta ansiava por estar no meio de festas, bailes e mesas de jogos. Gastava rios de dinheiro com roupas, joias e artigos de decoração. Todo mundo sabia que a rainha mantinha um quarto com muitos espelhos, onde fazia encontros amorosos. Alguns historiadores garantem que a rainha era bissexual e que teve vários casos com homens e mulheres fora do casamento. Maria Antonieta morreu aos 38 anos e foi decapitada em praça pública durante a Revolução Francesa. Rei Guilherme III na Inglaterra O rei Guilherme governou a Inglaterra no século XVII e XVIII durante 30 anos. Ele tinha vários conhecidos homens com quem era muito próximo e visitavam os aposentos reais com frequência. Desde sua adolescência mantinha uma relação bastante íntima com o holandês Hans Bengtink. Porém, após 30 anos Guilherme encantou-se pelo jovem Arnold van Koeppel. E conta-se que a revolta de Bengtink foi tão grande que tornou-se óbvio para a maioria que ambos tinham um relacionamento. Mas o monarca nunca assumiu suas preferências. Se você gostou desse vídeo e quer ver outras listas de membros da realeza que tinham preferências homoafetivas, deixe um comentário com sua sugestão. Não esqueça de deixar o seu like, se tornar um inscrito e ativar o sino de notificações. Somente assim você será avisado dos vídeos novos. Música 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 Música